Tem mais Liquida Verão na Cialuz aqui em Ribeirão Preto. Gente, olha esse lustre de design, que lustre lindo! Gente, 40% de desconto, realmente é um desconto fantástico. A Cialuz aqui em Ribeirão Preto neste sábado até as 15 horas com itens selecionados. É importante a gente dizer que o Liquida Verão são itens selecionados de peças daqui do Showroom. Aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, número 407. Vem pra cá!